Estou aqui agora. Pagou lá? Pagou. Mas só que aqui não molhou, né Pedro? Aqui ele vai chegar mais brabo. E eu vou te falar, lá na frente... Está feio, hein? Aqui ele vai chegar brabo. Lá onde o guri molhou, lá ele chegou, mano. Mas chegou bem de boa. Mas aqui ele está brabo. Não tem, acho que não tem verdade. Não, só nesse tambor grande. Será que ele vai vir? Espera aí, ó Matheus. Aqui, ó. Tambor aqui tem água. Puxa.